Design Gallery e as linhas dos guarda-chuvas, aliás a melhor qualidade, o melhor guarda-chuva, guarda-chuva invertido, muito mais fácil de entrar e sair do carro, você vai encontrar 69,90, tem várias cores, a melhor marca aqui na Design Gallery. Se você quiser o guarda-chuva, olha que bacana, esse é aquele compacto, TUT, uma marca fantástica, soft touch o cabo dele, abre automaticamente e fecha automaticamente a partir de 49 reais e não tem que entrar, ah, mesinha, chegou mais pra gente, olha que bacana. Aquela mesinha em bambu e metal, o que é legal, você pode regular a altura que você quiser e a posição também, ah, eu quero deixar nessa posição? Posso deixar também. Olha que peça bacana, pra colocar do lado do sofá, da cadeira, da poltrona, é muito legal essa linha e um preço muito bacana, 10 parcelas, 19 reais e nos centavos, linha Tramontina, olha que bacana, linha faqueiro pra churrascos, 10 peças, vem a faca especial pra corte, vem o garfo trinchante e também toda a linha das facas Jumbo Tramontina, 10 parcelas de 14 reais e nos centavos, linha Pizza Tramontina, chegou mais pra gente, linha Pizza completismo, parece uma caixa de pizza, olha que peça bacana, linha Tramontina pra pizza e Cristal da Boêmia, toda a linha, recebemos toda a linha, quiser Martini, nós temos Martini, quiser gin, nós temos gin, conhaque, nós temos conhaque, as linhas todas, olha pra sobremesa que linda, as linhas de Cristal Boêmia, toda a linha de copos em Cristal Boêmia, as taças também, Corvi, linha Corvi em Cristal Boêmia, os mais sofisticados, linha pra cerveja também, aliás, taças, você vai encontrar todas as marcas, tem uma outra taça muito legal, é uma outra marca, olha que bacana, olha o tamanhinho da taça, super pequenininha, pra vinho do Porto, ou pra você utilizar pra licor, linda, conjunto com 6, 19 reais e 90 centavos. Todos os lançamentos em taça, olha que linda essa aqui, tá muito bacana, as bandejas douradas com as alças em madeira, são vários modelos, os pratos com a borda em ouro também, olha que bacana, aqui também pra sobremesa, com 13 peças, bandeja também, dourada, aqui as taças em Cristal, as 13 peças, 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos, essa linha dourada tá muito bacana, aqui linha Wolf, olha que linda as linhas, as linhas do mar, da Wolf, em cristal, com a borda ouro, você vai encontrar a partir de 39,90 e as linhas conjuntos, em cristal, a jarra, mais as 6 taças em cristal, de 199,90 por 99 reais e 90 centavos. Olha que bacana, os pratos, olho grego, tem prato raso, prato sobremesa também, as linhas estão fantásticas, olha que bacana, bandeja pra cama, nessa linha design italiana tá muito legal, você vai encontrar as melhores linhas, as linhas todas de vidro borosilicato, olha que legal essas jarras, um bulezinho em vidro borosilicato, vai a chama do fogão direto, 39 reais e 90 centavos, os copinhos também, olha que bacana, parede dupla, térmicos, linha da Wolf, você vai encontrar, aqui também, olha, olho grego também, os copos e as taças, olho grego, toda a linha, linha Wolf também, olha que bacana, as jarras todas da Wolf, em vidro borosilicato, lixeira, toda a linha de lixeiras, melhores lixeiras, olha que bacana, a qualidade é incrível, em aço e inox, cesto interno e, detalhe, mecanismo em metal, a melhor qualidade, 39,90 de 3 litros, tem a de 5 litros, tem de 12 litros, tem até a grande, de 30 litros, a maior de todas, 30 litros, 10 parcelas, 19 reais e 90 centavos, olha o rodinho pra pia que chegou, 19 reais e 90 centavos, corredor de pratos chegou mais, a linha Mac Nox, pra 12 pratos, fantástico, 99 reais e 90 centavos, as tampas também, avulsas, essa aqui, 20 centímetros, tampa de vidro, temperado e aço inox, sabe quanto? A partir de 19 reais e 90 centavos, e o MOP, lava e seca, chegou mais, o cabo em aço inox, 49 reais e 90 centavos, e o conjunto com 12 utensílios, aço inox, silicone e cabo de madeira, flexível, onde tem que ser flexível, firme, onde tem que ser firme, 12 utensílios, sabe quanto? 69,90, em torno de 5 reais e alguns centavos, cada utensílio nesses jogos, e tem várias opções de cor também pra você, as linhas também, olha que bacana, aqui é aquela máquina de costura, manual, olha que peça bacana, 39 reais e uns centavos, pra você acabar com os insetos, inclusive o mosquito da Dengue, olha que bacana, com 6 luzes LED, ultravioleta, você vai encontrar bivolt, super prático, 39 reais, necessários pra eliminar os mosquitos, todos você vai encontrar, as linhas também, da seladora, chegou mais pra gente, seladora, é muito prático, tem os saquinhos avulsos também, seladora chegou mais aqui na Design Gallery. Mantegueira francesa, você coloca a manteiga nesse lado, coloca um pouquinho de água, fecha, coloca, não precisa colocar na geladeira, mantém aquele ponto de pasta perfeito, 39,90, mantegueira francesa aqui na Design Gallery. E as almofadas bordadas, tamanho 43x43, enchimento em fibra silicorada, são muitos modelos tão lindas, 39 reais e uns centavos, estamos gravando aqui na Marechal, do Dora, número 98, coração do Gonzaga, também nas redes sociais, número 3, próximo ao Conselho Neb, no nosso site, dgpresentes.com.br, novidade todos os dias, aqui na Design Gallery. Marechal. Marechal.